Oi gente, aqui é a Noca. Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. Aqui está as tortas que a Noca envia por dia. Portanto, gente, quando chega o código de rastreamento das suas tortas, vocês que moram em qualquer parte da cidade, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir correndo no correio ou ficar ligando no correio, vendo pelo e-mail aonde está a sua mercadoria. Porque eu posto no meu Facebook, nunca posto no YouTube. Hoje eu vou postar no YouTube a venda. Por quê? Porque muita gente não tem no meu Facebook. Então, vai ficar aqui no YouTube. Quando vocês recebem o código de rastreamento no e-mail de vocês, que é passado no endereço de vocês, vocês vão conferir. Para que a torta não fique parada no correio e retorne para Botucatu. Ok? Eu quero agradecer, Deus abençoe a todos que compraram. E que as suas orquídeas possam ser assim, possam ser assim, lindas, maravilhosas. Deus abençoe a todos. E lembre-se, confira o código para saber aonde está a sua mercadoria. Beijos da Noca. Deus abençoe a todos. Hoje está saindo essa encomenda. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.